Cadê essa menina? Cadê? Cadê a Eloísa? Eu mandei mensagem pra Gabi falando que eu queria ter notícia da Elo, saber como ela tá Eu fiquei preocupada, eu não vi mais ela depois que aquele cara maluco tentou pegar ela E... preciso falar com ela Ai, ela tá vindo Graças a Deus, mas cadê a Gabi? Oi, Ana Lô Tudo bom? Cadê a Gabi? Ela tá viajando Eu mandei mensagem pra ela falando que eu precisava muito te ver Ela nem me respondeu, mas eu achei que ela ia mandar você Ela tá viajando Ela tá viajando? Eu fiquei sozinha lá na P Meu Deus, por isso que você me respondeu do seu, então? Eu achei que ela ia trazer você Achei que ela não respondeu do dela e você respondeu do seu WhatsApp Porque ela ia te trazer Ela deixou você sozinha e foi viajar Meu Deus, Elo, a Gabi é muito irresponsável Desse jeito eu nunca vou conseguir pegar a guarda sua e dar pra ela Porque... como que ela deixa isso? Porque... porque... Fica tranquilo Porque ninguém da minha família tá sabendo Ai, meu Deus Mas se ela ficar dando umas mancadas dessas Nenhum juiz vai dar a sua guarda pra ela Mas, enfim Elo Eu vou te levar pra casa A hora que a gente for embora, tá bom? Primeiro de tudo Nunca mais eu deixo você ir embora de Uber Depois daquele susto E como é que o Gabriel tá falando nisso? Ah, tá melhor Ele tinha machucado o braço, mas não tinha quebrado E tava meio roxo Mas agora tá sarando Eu tava preocupada com você Ah, então tá bom Mas aconteceu uma coisa muito louca depois daquilo E eu... bom... Daquilo Bruno, não sei se é o mesmo cara Ah, nem é aquilo, minha filha A minha vida é tão louca Que cada hora acontece uma coisa A gente precisa descobrir quem é um perseguidor Mas eu quero te encontrar hoje por outro motivo Eu preciso da sua ajuda pra trollar o Gabriel Você me ajuda? É claro, Bruno Eu amo fazer isso Meu Deus do céu Cadê ele agora que não chega? Um bom domingo Oi Oi Tudo bem? E aí, Bibi? Tudo bom? Tudo Eu trouxe um chocolate pra você É, você é tão fofinho Mas você divide pra mim Tá Até porque eu quero dividir tudo na minha vida com você A partir de agora Que bom, né? Eu falei pra você que eu queria conversar, né? Num canto especial, isolado Porque é um assunto meio sério Eu não queria falar perto da minha família Porque é uma coisa minha e sua Ah, aquele negócio lá da Ana, lá? Também Ah, eu falei que isso aí não... Eu acho que na verdade Tipo, não pode ser verdade isso daí Mas tudo bem A gente falou que ia investigar junto E tentar, né? Você sabe que eu fiquei muito afetada Com essa história De que ela Tá grávida de você E de você ter um filho Com outra mulher Ah, isso me deixou muito frustrada Incomodada E eu tomei uma decisão Eu decidi que Já que você é meu namorado Quase meu noivo Nós vamos ter um filho primeiro Do que você vai ter um filho com ela Quê? Que filho, Bruno? Você é louca Sabe quanto tempo demora Pra fazer um filho? Oi, papai Surpresa Você conseguiu provar um amor pra mim? Obrigada Que bom amor pra você, menina? Isso aqui é meu Isso aqui é meu agora Embalei de emoção Você tá bem? O que tá acontecendo, gente? Tô emocionada, sabe? Como assim? O que a Lô tá fazendo aqui? É claramente a Lô A Lô tem pai, tem mãe Quem ela tá fazendo aqui que pai? Então ela não tem mais Você sabe que a Gabi queria a guarda dela Mas a Gabi é o meu responsável Foi viajar, deixou ela sozinha Eu já tinha feito pedido pro juiz Eu precisava nomear alguém Um novo tutor E aí Adivinha só que ideia brilhante que eu tive Eu me nomeei a nova tutora da Lô Então agora eu sou a mãe dela Então é Lô Absurdo E automaticamente Se eu sou a mãe Você é meu namorado Você é o pai Meu Deus, gente A Gabi tá viajando mesmo Dá um abraço pro papai Tá viajando, não tá? Tá Olha lá Ela tá postando umas coisas lá na... Como que a sua irmã foi viajar E você deixou você aqui? Aham Tchau Bom, foi bom pra gente Porque a responsabilidade dela Foi uma benção pra nossa família começar Agora a Lô é nossa filha Que família, Bruna? Você tá louca? Você não quer ter um filho comigo? Você quer ter só um filho Com aquela vagabunda ordinária? Vem aqui, papai Vem, mano É, vamos Vamos logo Porque a gente tem muita coisa pra fazer Por isso que eu marquei que você é no shopping Você não vai falar não, né, Gabriel? Você vai falar não pra mim? Pro nosso filho? Pra nossa filha? Olha que linda Ai, meu Deus Olha, eu busquei a coitadinha em casa E ela saiu com a roupa do corpo Porque você sabe que a família dela é maluca Então, obviamente, a gente precisa fazer compras pra ela Yeah Eu vou gastar o dinheiro do pai Gastar o dinheiro do... Vamos? Vamos? Ainda bem que o papai tá num ânimo legal Pra carregar as coisas, né, Lua? Eu posso até carregar Mas quem vai pagar isso aqui? Você E o que vocês estão usando aí? Olha, a gente tá combinando Porque a gente é mãe e filha Vamos mostrar pra você Vem cá Ela quer mostrar o rabinho dela Vem cá Eu também tenho um Eu também tenho um A gente não tá linda igual? Eu só não consigo colocar o meu... Ah, coloquei, olha Olha, filha, a gente tá igual Vamos achar um pro papai? Não Achei Eu já achei Não Achou? Aqui, ó Vamos levar tudo Eu me recuso Você vai... Você tá se recusando? Eu me recuso E eu não vou pagar isso aqui, não Mãe... Ele vai levar Ele vai levar Meu cartão de crédito Meu bolso Não clama, vai Não é sacola de compra Nem é tanto assim Mas é caro as coisas Roupa pra criança é muito caro, gente Você vai negar pra mim E você vai pagar pro filho daquela ordinária? Eu não vou pagar ninguém Porque ele é filho meu Peraí, papai A gente já comprou a minha sopa Agora vamos comer É, a gente tem que levar a criança pra comer Né? Ai, meu Deus Só vamos comer Mas pode comer um negócio um pouco mais barato? Não Vamos comprar Vamos fazer o seguinte Comprar um arroz, um feijão A gente faz um bifinho Com cebola Não Tadinha É o primeiro dia dela com a nova família Criança é claro É, eu quero Vamos, filha Você pode escolher o que você quiser, tá bom? Não Aqui escolhe o que quiser Você é louca E mais O papai vai cortar a comida E vai dar na sua boca Vai lá e fala que te amo, papai Te amo Nossa família é feliz Tá feliz agora, filha que tá comendo? Sim Baby, por que você não tá comendo? Gente, duzentos reais Oitenta reais Mais doce Gente, eu não Papai, além de tudo Agora eu quero brinquedo Hum, vamos na re-happy Né? De happy aqui só vocês Porque eu tô absolutamente miserável Ah, é o docinho dela De chocolate Meu Deus Obrigada De nada, meu gente Obrigado Bom, vamos comer Você anima, baby Come É uma benção divina Ter um bebê agora Socorro Outra plantária Aquele outro virralho Que nem nasceu Nem é meu Não sei Eu não tenho garantia nenhuma disso, Gabriel Por isso que a gente vai fazer o exame Come, bate Come Ai, como a nossa vida tá feliz Come E aí, comeu, né? Que bom Olha, tá perto A boca suja Tava gostoso? Ela falou que ia comer mais ainda Você não quer comer mais Não pode ser Ué Puxou pra mim Tô perdido Quer saber? Vocês ficam aí Paga as coisas pra ela Que agora você tá minha mãe, né? Eu vou no banheiro Ele rapidinho Ah, não dá o celular? Não, não, não Deixa ela jogar Não Criança não joga no celular dos outros Não faz Gabriel Desbloqueia Eu sei Ai, meu Deus do céu Desbloqueia Cadê a fazenda? Eu quero a fazendinha Fazendinha Isso, joga na fazendinha E ele saiu Linda Tá achando divertido, Lu? Sim Fingi que é minha filha Por um dia Pro Gabriel A gente já vai contar pra ele, Bruno Melhor não, né? Tá legal É, tá divertido Não tá? Vamos ver o que tem no ato dele Ai, meu Deus Tá bom Eu acho que tá divertido Acho que a gente pode manter a história Mais um pouquinho E ver até onde ele vai Quem é a Louca? Márcia é a mãe dele Agora a Louca é a ex Ela mandou alguma coisa? Vamos olhar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL